Eu estou aqui na sala de aula, aqui na minha frente tem uma das turmas que eu dou aula e eu estou fazendo esse vídeo aqui porque nesses tempos que se fala tanto em preservação do meio ambiente eu quero mostrar o que nós fazemos aqui, o que meus alunos e eu fizemos. Aqui nós temos as cascas de laranja, nós tínhamos que fazer um processo produtivo e a turma toda combinou em fazer um suco de laranjas. Então infelizmente, na sequência virá um vídeo com todos os processos do suco de laranja. Infelizmente eu esqueci de fazer o vídeo comigo colhendo as laranjas. Mas então nós colhemos as laranjas nos pés que eu mesma plantei, nós fizemos aqui com a turma o suco de laranja e agora eu vou levar de volta as cascas de laranja para aterrar lá no terreno de onde eu colhi elas. Então é isso, se nós queremos verdadeiramente preservar o meio ambiente e principalmente falar com os jovens nós precisamos fazer de verdade e é isso que a gente está fazendo aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma